Fala aí pessoal, aqui é o Mano Xtreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série de Clash Royale Em busca da arena lendária galera, sim, nós estamos em busca da arena lendária E nós vamos conseguir ir lá, porque cada vez faltam menos troféus pra gente galera Já ultrapassamos a barreira dos 2.500 troféus E eu queria pedir galera, aquele like, quem curte a série Porque o nosso vídeo ele tá muito bacana, ele sai som nas nossas batalhas A nossa voz fica em um estado, uma sintonia perfeita, fica tudo muito bom Sério, você pode assistir, eu sei que vocês acompanham um monte de vídeo de Clash Royale, Clash Chocans E geralmente é sem som o jogo, e o nosso sai tudo velho Aqui é qualidade extrêmica, vamos botar esse baú aqui de ouro pra abrir Perdão, galera, deixem aquele like e deixem aqui embaixo qual deck vocês querem que eu use Mas lembrando, não é deck troll galera, não é deck troll, por favor Tão pedindo, ah Venom, faz um deck só de gigante pra ir pra arena lendária Não cara, não é deck troll, tem que ser um deck bom e efetivo Hoje eu vou usar o deck do meu amigo Lucas galera, do canal Clash On Ah, o moleque, aquele moleque que é cismado E um grande abraço, cisma troncas Assim que o Lucas fala, o moleque maldito velho E eu perguntei ao Lucas, um deck bom aí pra gente fazer uma batalhazinha Ele falou, Venom, eu uso os goblins, aqueles goblins da faquinha, princesa, as três masqueteiras A peca, a horda de servos, mago, de gelo, coletor de elixir e zap E realmente galera, esse deck aqui é um deck muito forte pra quem sabe jogar com ele O Lucas, tipo, ele fala assim Quando eu quero subir troféus, Venom, esse deck aí que eu uso É o meu deck principal Então hoje vamos fazer galera, a batalha usando o deck aqui do mano Lucas do canal Clash On Qual é a tática dele? Ele disse, Venom, coloca... Espera o cara jogar a primeira carta Jogou a primeira carta? Tu coloca o coletor de elixir, se ele colocou também o coletor de elixir Ou então alguma carta que não te atrapalhe Depois cara, é peca, mago de gelo e três masqueteiras, velho Aquilo vai levar as torres cismatronicamente rápida Então vamos fazer esse teste aqui com o deck do canal Clash On galera E desde já, deixem um deck efetivo pra subir pra arena lendária galera Deixaram um deck muito interessante que eu devo usar, Trifecta Eu devo ter falado errado o nome Mas é um deck interessante E eu quero ver aqui se a gente consegue... Vamos fazer uma batalha pra ver se a gente ganha alguma Aqui usando o deck do canal Clash On galera Por falar no Lucas, entre no canal do Clash On, no canal do Lucas no caso Que... Vamos esperar o cara jogar a primeira carta galera Que eu tô gravando alguns vídeos com ele lá de Clash Royale Ok, eu não tenho, então vamos botar o mago aqui atrás Vamos colocar a princesa desse lado Se bem que eu poderia ter deixado ele levar, né Sou burro Cara, não sei se eu jogo a mosqueteira Eu vou levar ou botar a mosqueteira pra ver Beleza Boa Boa Droga A Valkyrie é muito forte Muito forte Muito forte Beleza Estamos dando dano em duas torres dele Ele deu em uma torre nossa Vamos colocar aqui os... A nossa horda de servos Eu espero que ele não tenha zap nem flash Mas com certeza Um ou outro ele vai ter Ou zap Ou flash Ó, sabia Agora a torre dele mata com apenas um hit Cara, eu quero muito colocar meu coletor de elixir aqui Eu quero muito colocar meu coletor de elixir Mas eu já não sei que carta ele vai levar Porque esse deck aqui funciona com o coletor de elixir, galera Beleza Ele colocou o dele, eu vou colocar o meu Beleza Ele vai conseguir ali dois elixir extra, velho Ó lá Vamos colocar aqui o nosso mago de gelo E nossa princesa aqui atrás Pra defender um pouquinho Beleza Ele não jogou o mineiro Em cima da... Vai quebrar Levou uma torre Levou uma torre, galera Levou uma torre Caraca, levou uma torre E levou o nosso mago, velho Levou uma torre E levou o nosso mago Vamos colocar a P.E.K.K.A. aqui atrás E vamos ver se a gente consegue começar Começar O ataque que a gente quer fazer Vai ser difícil, velho Vai ser bem difícil Porque ele também tem Horda de servos E coisas assim do gênero Vamos colocar aqui As nossas três masquiteiras Vou dar um zap Nesses caras aqui Vou lançar meu mago de gelo aqui Beleza Vou botar a princesinha Aqui Eu acho que ele não tem bola de fogo Ele tem servos, galera Ele tem servos Eu vou colocar meus servos Pra atacar desse lado aqui Vamos ver o que ele vai fazer ali Beleza Levamos uma torre dele também E os nossos servos estão detonando A outra torre dele ali, galera Os nossos servos estão detonando A outra torre dele ali E eu vou começar um ataque bruto Aqui pela esquerda Vamos ver o que sai daí A nossa princesa está bombardeando, velho Ele vai botar a mini P.E.K.K.A. Pra matar a nossa princesa É quase certo Como eu me chamo Eduardo Faria Pra quem não sabe meu nome Prazer Eu sou o Eduardo Faria E você? Como vai? Botar a princesinha Pra chatear os caras Aqui por trás Beleza E a nossa horda de servos aqui Beleza 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 Fenomenal Fenomenal Esse deck aqui Do Clashion, cara Muito forte Muito potente Mesmo, cara Que deck bom Já ultrapassamos a barreira Dos 2.600 troféus Galera Já ultrapassamos Faltam apenas 400 troféus Pra gente chegar Na Arena Lendária E nós estamos em busca dela Em busca da Arena Lendária Bolado pra caramba Valeu, Lucas Valeu mesmo pela dica do teu deck E ter me passado As táticas Como que a gente joga com ele Qual é a tática Valeu Brigadão Lembrando, galera Passem no canal lá do Clash On Vale muito a pena O cara é focadaço, velho Em Clash Royale E Clash of Clans E não só Ele tá trazendo Cara Passem no canal do Clash On Vocês vão ver Como que tá bizarro O canal do moleque Tá bombando pra caramba Pessoal Nosso vídeo de Clash Royale Vai ficar por aqui Todos os dias Tá saindo um vídeo De Clash Royale E... Mas acompanhado De 3 vídeos extras No canal Ou seja 4 vídeos Por dia, galera Muito obrigado A todos que assistiram Um super abraço Fiquem bem Deixa aquele like Pra fortalecer Woo Woo Tchau 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 Tchau